A gente está construindo um pacote de propostas sobre o combate à burocratização do Estado de São Paulo. É uma realidade no município de São Paulo a abertura de uma empresa em poucos dias. Mas a média de um procedimento para a abertura de uma empresa na maior parte dos municípios do Estado de São Paulo é de 90 dias. Sendo que, para o encerramento dessa empresa, é em média levado em consideração 120 dias para esse encerramento. Tem um outro ponto que tem sido muito trazido para nós sobre pequenos empreendedores e pequenos microempresários, que é a falta de conhecimento sobre a legislação que está regulando esse fisco. As pessoas não sabem de fato quais são os impactos e as consequências da não arrecadação de um específico tributo. Até para que ele faça escolhas estratégicas na hora de decidir que modelo de empreendimento que ele quer criar. Então, a gente está construindo um pacote de simplificação do que são esses tributos e procedimentos para que, a nível estadual, a gente possa trazer uma cultura que traga mais liberdade para o indivíduo para poder criar negócios, gerar emprego e gerar dinheiro. Tchau! 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 Obrigado.